Que história é essa de estar botando erva nos bolinhos do céu? Coisa minha, mãe. Esses bolinhos são pros sargentos, mano. Ah, mas se você vive fugindo dele, o que é que quer agora? Então hoje eu fugi desse homem som de minha cabeça, mãe. Deixe-o. Chica, homem não gosta de ser enganado por mulher. Se ele te pega no pulo, vai querer se vingar. E eu sei de eu, mãe. Bozmice, me espere esta noite. Com gosto, seu sargento, mano. Ai, que dá até um calor, só de pensar que Bozmice vai procurar por eu essa noite. É verdade, eu pensei que andava fugindo de mim. No mês passado, estava com problema de mulher, depois ficou corticária. Eu já estava até pensando em vender Bozmice de uma vez. Quem sou eu pra fugir de um homem como você? Deus lhe viu. Mas desde que conheci seus braços, sinto uma saudade. E olha o que eu fiz, ó. Pensando em Bozmice. O que é? Bolinho do céu. Mas eu fiz com segredo, mulher. E qual é esse segredo? Tem um tempero que diz que faz o homem ficar forte na machesa. E aí eu fiz, ó Bozmice, queria eu ainda mais. Hum, é bom. E que história é essa que fortalece a machesa? Foi o que disseram pra mim. Mas tem um pôr menor. Hum, qual é? Bozmice, como com cuidado? Porque disse-se o homem, o homem cê sabe, né? Tiver passado assim um pouquinho da idade, o corpo não se engolindo, ó. Hum, põe-se no seu lugar. Estou melhor que muito moço. Perdoe, ó. E só, por favor, não sei pensar nê-lo. Põe essa laranja aqui. E chupa sentindo meu cheiro. Safada. Espere hoje à noite. O bolinho é gostoso mesmo. Já tô até sentindo calor. O bolinho é gostoso mesmo. E aí? Chica. 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 Chica.